Música 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 Iiii, hoje é ninguém tá chegando, é que não ia sair. Música 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 Eu vou filmar aqui minha bebe aqui, hein? Hum? Eu vou filmar minha bebe. Ei, ei, o padrasto, parabéns! O padrasto! Depois começa a empagar. Tem um gajo que em inglês andaram a postar, a reclamar na net nos Estados Unidos, e aí marcava dates com nães. Gostaram de dates que eu comia bem. Eu amava, bam, o dia da nossa expressão. E aí, gente, depois vai. Foi bala, senão a gente tá pagando essa manhã. Exato. Ele já ganhou aí almoço, agora que eu vou tropeco pra jantar. Com minha bala. Só que eu tenho que te destruir com a gente. Tchau. 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 Amargar! Não viste? TUSHEMITO! É o Amargar! Onde é que você está? Rural, perto de Moçambique Vamos? Vamos! Vamos pegar as canas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amargar! Amargar! dancers Mãe, bateu no cônjão. Mãe, bateu no cônjão. Mãe, bateu no cônjão. Cuidado, muito cuidado. Vamos aleijar, filho. Vamos aleijar. Cuidado, 33. Ah, boy, boy. Repete lá, repete lá, repete lá o que vocês. Tô bem desculpa nas minhas cenas. O Gaiana nem iniciou essa cena, tava bigada. Eu vi um dia bigada até... Não, mano, eu sempre vi. Não, mano, eu sempre vi. Ok, para quem não sabe, o Fuck Up Nice é um evento global em que pessoas compartilham histórias de fracasso. Não, mas ok. Vamos chamar agora para o palco um querido talentosíssimo. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Swanky. 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 Spread your legs, babe. Let me feel you from inside. Spread your legs, babe. Tell me if you feel me inside. Tell me if you feel me inside. Tell me if you feel me inside. Come inside. Don't stop. What did you feel? I'm going inside. She's going inside. I'm going inside. Mariela Americano. Thanks, Luke. Olá pessoal, aqui é o problema de hoje, já pode aderir, para capitães, é partido de fracasso, e os meus fracasso estão relacionados entre o seu profissional e o acadêmico. Olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal. Ok, vamos dar palmas para o Teixeira. Lista de contatos. Como é que é, pá? Lista de contatos. Pode pensar que é pico, mas... É pico. Então, o meu nome é Edwin, Edwin Amargar, também sou conhecido como Touche. Também sou artista, e por isso quando sou artista, o meu nome não é Edwin Amargar, porque é um novo livro, então, Toshibitsu. Ele estava dizendo, eu deixei Toshibitsu e semanal. Eu acho que acabou. Tchau. 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 Vamos! Vamos! Vamos aqui, vamos aqui! Estamos indo para casa agora! Terminou essa cena, foi a nossa primeira vez E foi ótimo! Foi a nossa primeira vez, já vimos nesse swing aqui devagar Nossa primeira vez, já vimos nesse swing aqui Estamos indo para casa! Siga o BYV, Instagram Aqui, ó! Aqui! Aqui, ó! Então é isso gente, é isso gente! F*** tonight! Check, check, check as the things you put in Mic check, mic check, mic check Uh! F***, uuuut F***, f*** F***, u minimizeً F***, u удар Transcrição e Legendas por Quintena Coelho